1, 2, 3, 4 Não faço alarme do que sinto, eu gosto bem lento Leva-me devagar, sem pressa, vai deixando em minha roupa muitos beijos Leva-me pro céu, cola em mim sem medo e sem malícia Enche o coração com seu sorriso mais lindo No ritmo do meu corpo Lento, dance lento, sim com todo sentimento Vem cá comigo, não me deixe Lento, fecha os olhos, vamos viver esse momento Dança comigo, não me soltes nunca mais A música sensual me domina Eu me perco em seu corpo Me queimo com seu fogo Essa loucura quero viver, respirando o seu cheiro Vigilentamente Leva-me devagar, sem pressa, vai deixando em minha roupa muitos beijos Leva-me pro céu, cola em mim sem medo e sem malícia Enche o coração com seu sorriso mais lindo No ritmo do meu corpo Lento, dance lento, vem cá comigo, não me deixe Lento, fecha os olhos, vamos viver esse momento Lento, dança comigo, não me soltes nunca mais Lento, dança comigo, não me soltes nunca mais Lento, dance lento, sim com todo sentimento Lento, vem cá comigo, não me soltes nunca mais As dois sonjinhos num só corpo Dança lento, vem cá comigo, não me soltes nunca mais Dança lento, vem cá comigo, não me soltes nunca mais